Retornamos ao item de número 2, processo número 48500-02657-2013, reajuste tarifário anual da empresa de Luz e Força Santa Maria S.A., a vigorar a partir de 15 de agosto de 2013. Relatou o diretor André Peptoni da Nóbrega, informe que há um pedido de sustentação oral. A empresa de Luz e Força Santa Maria atende cerca de 98 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 137 milhões. Em 15 de agosto de 2012, foi publicada a resolução homologatória nº 1.331, com o resultado da revisão tarifária da Santa Maria, cujos efeitos retroagiram a 7 de fevereiro daquele ano, resultando no reposicionamento de menos 0,86%, dos quais menos 5,58% relativo aos itens econômicos e a avaliação da parcela B, e 4,72% aos itens financeiros. Então, nós estamos praticando aqui o primeiro reajuste do terceiro ciclo da Santa Maria. Com respaldo na medida provisória 579, que foi convertida na Lei nº 12.783, as tarifas da Santa Maria, como das demais 62 outras, além da Santa Maria, concessionárias de serviços de distribuição, elas sofreram redução no dia 24 de janeiro de 2013. E por meio da correspondência 1.846, de 15 de julho de 2013, a Santa Maria submeteu a ANEL proposta de reajuste tarifário anual médio de 16,24%, a ser praticado a partir de 15 de agosto de 2013. Em 5 de agosto de 2013, a SRE emitiu a nota técnica nº 334, na qual apresentou a análise do reajuste tarifário anual de 2013 da Santa Maria. E a Santa Maria, senhores diretores, pela correspondência 2.026, de 8 de agosto, solicitou que o passivo financeiro, decorrente do descasamento das datas de reajuste da Excelsa e da Santa Maria, relativo às tarifas de energia calculado pela SRE em R$ 8.063.000, aproximadamente, fosse dividido de forma que 50% do valor fosse diferido para a inclusão na tarifa no próximo processo tarifário da concessionária, corrigido pelo IGPM. E por intermédio do ofício nº 106, de 9 de agosto, de Minha Lavra, a Excelsa foi consultada a respeito do pleito da Santa Maria. E aqui eu informo que foi protocolado agora, na ANEL, o ofício 18-2013, da Excelsa, anuindo ao pleito da Santa Maria. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Arthur Arpini Coutinho, diretor-presidente da empresa Luiz e Força Santa Maria. Bom dia a todos, especialmente a diretoria. A Santa Maria, não teria muito o que falar, mas gostaria de colocar o fato particular da Santa Maria. Santa Maria talvez seja a empresa, no Brasil, que tem o maior índice de irrigação rural. Os seus consumidores, não sendo penalizados com esse desconto concedido a essas categorias. A CDE, recentemente, a partir de janeiro, veio corrigir significativamente esse fato, representando, no meu entender, no nosso entender, uma justiça em relação aos demais consumidores da sua área de concessão. E também em relação ao Brasil como um todo. Sabemos que o nosso mercado é representativo nessa área e vem prestando um benefício muito grande à sua economia rural, de pequenos proprietários. É importantíssimo dizer que, entre os seus consumidores, só existem consumidores do grupo B, praticamente, irrigante. É um mercado crescente e é um mercado que tem um crescimento vegetativo significativo e isso ocorreu porque a Santa Maria começou a atividade rural na década de 50. isso foi uma... na época, na divisão de águas, foi considerado um fato novo no setor, sendo estabelecidas condições que ainda não existiam. Naturalmente, esse mercado tem um crescimento muito lento porque é o pequeno proprietário com baixa renda. uma vez ele crescendo, ele cria um impacto muito grande na Santa Maria porque ele reivindica a troca de transformador, a colocação, reforço de rede, etc. Mas é uma honra que nós temos, principalmente em função do seu fundador que sempre dizia para nós, Henrique Nuscutim, ninguém pode sobreviver, não se entende que alguém viva sem energia elétrica. E a Santa Maria tem a honra de hoje ser talvez a primeira, uma das primeiras empresas a ser universalizada. O impacto, esse impacto veio corrigir esse erro, esse erro do nosso entender. Entretanto, nós temos sido, temos sofrido reajustes no suprimento muito significativos. Isso realmente tira um pouco a nossa possibilidade de obter um nível tarifário semelhante à nossa supridora que estamos no mesmo estado. Entretanto, temos que agradecer, uma vez que tivemos um reajuste da ordem de 9% na energia e mais um financeiro, como o doutor André falou, de 8 milhões e 63 mil de diferenças tarifárias passadas. Esse, conseguimos, pelo menos, fosse encaminhada à diretoria pelo doutor André e aprovado pela Excelsa, o diferimento de 50% desse reajuste, o que permitirá uma tarifa mais próxima e com menos e menos sensível aos diversos consumidores, principalmente da área residencial e do A4, que vinha sendo altamente impactada. O rural nosso é o que está sofrendo um reajuste mais significativo, não sei, da ordem de 5%, cujo motivo principal é a redução do desconto estabelecida na nossa revisão, do desconto progressivo, enquanto a nossa colega, que está do Excelsa, terá essa redução a partir do próximo reajuste e não da sua revisão atual. Entretanto, acredito que, apesar do momento delicado, as tarifas não ficam muito distanciadas e, portanto, serão, acho, bem recebidas pelos nossos consumidores, uma vez que estamos na mesma ordem de grandeza dos nossos vizinhos, SEMIG e Excelsa. Queria agradecer especialmente ao doutor André pela atenção que teve com o nosso pleito e, acredito que a diretoria aprovará e, antecipadamente, eu agradeço. Muito obrigado a todos. O reajuste anual médio calculado pela SRE a ser aplicado às tarifas da Santa Maria a partir de 15 de agosto de 2013 é de 9,60%, dos quais 8,26% correspondem ao cálculo econômico e, menos 1,34% referem-se aos componentes financeiros pertinentes a serem recuperados ao longo dos próximos 12 meses. O cálculo descrito a seguir, todavia, contempla o diferimento proposto pela empresa no valor de R$ 4,31 milhões de modo que o reajuste anual médio passa a ser de 6,80%, dos quais 8,23% correspondem ao cálculo econômico e, menos 1,43% referem-se aos componentes financeiros pertinentes a serem recuperados ao longo dos próximos 12 meses. Ao se considerar como referência os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores considerando o diferimento é de 2,17% como ilustra a tabela 1. Então, na alta tensão a variação é positiva de 0,71% e na baixa tensão a variação é positiva no montante de 2,63%. A diferença entre o reajuste médio calculado de 6,08% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,17% essa diferença se deve à retirada dos financeiros do ano anterior. E sobre os pontos a serem considerados no reajuste vale comentar senhores diretores que o percentual médio do IRT econômico foi de 8,23% dos quais 4,74% dizem respeito à variação dos custos da parcela A e 3,49% de atualização da parcela B. E a tabela 2 ela apresenta esses itens de custos. Aqui a gente chama atenção no que diz respeito à parcela A os encargos setoriais que teve o montante de encargo teve uma redução de menos 0,41% no IRT isso devido à redução associada da taxa de fiscalização da CDE e também do PID No que diz respeito ao transporte de energia teve uma elevação de 0,23% potencializada pelo ajuste na rede B fio B de 0,41% e o principal impacto aqui na parcela A e no processo tarifário da Santa Maria como um todo diz respeito à compra de energia que teve um impacto no IRT de 4,91% e a variação entre o processo tarifário anterior e o de agora o montante de compra de energia aumentou 9,33% e que eu vou ter oportunidade de abordar esse tema mas lembrando que a supridora da Santa Maria é a Excelse então a parcela A teve uma elevação de 4,74% considerando a parcela B de 3,49% então um reajuste tarifário anual de 8,23% aí considerando os componentes financeiros o total de componentes financeiros de menos 1,43% o reajuste tarifário com financeiros passa a ser 6,80% e retirando os financeiros da base de 4,63% logo o efeito médio para o consumidor é de 2,17% sobre a parcela A já mencionei um dos principais pontos aqui é o reajuste de energia cabe mencionar que a aquisição da energia elétrica impactou em 9,33% refletindo a variação de 9,71% do IGPM e de 8,66% do IPCA e a tabela 3 ela detalha a variação dos montantes e dos preços então nós temos a questão do montante aumentou de 448 mil megawatts hora para 520 mil megawatts hora uma variação na aquisição de energia de 16,2% ou seja a Santa Maria está adquirindo 16,2% mais energia do que o ano anterior da E-Cels e o preço da energia adquirida ela variou positivamente 8,82% no processo tarifário anterior ela foi valorada em 137 reais e 24 centavos e para esse processo tarifário esse suprimento da E-Celsa custa a Santa Maria 149 reais e 34 centavos então 8,83% a mais que é associada à geração própria da Santa Maria que é de pequena monta num montante total do mercado de 543 mil megawatts hora a geração própria é apenas 10 mil faz com que a empresa tenha um mix de aquisição de energia de 144 reais e 40 centavos é um mix relativamente alto e que é impactado potencialmente pelo mix da E-Celsa que é a supridora da Santa Maria dentre os demais custos que compõem a parcelar destaca-se então a variação da taxa de fiscalização de energia os outros pontos já mencionei sobre a parcela B o custo da parcela B representa 39,09% dos custos da concessionária seu incremento representa 3,49% do total do índice de reajuste tarifário econômico e para a atualização da parcela B considerou-se a variação acumulada do GPM de 9,71% subtraída do fator X de 0,71% no cálculo do fator X foram considerados os componentes PD e T estabelecidos na revisão tarifária de 0,83% e 0,42% e o fator PD foi multiplicado por 1,5% em razão da alteração da data do reajuste da Santa Maria de modo a capturar a produtividade incorrida em 18 meses e não de 12 como é o tradicional do ciclo resultando em um fator X PD de 1,25% o componente Q calculado no atual reajuste tarifário contemplando o desempenho relativo à distribuidora foi de menos 0,95% em razão da variação média do DEC e do FEC de menos 19,28% dessa maneira para atualizar a parcela B considerou-se a variação acumulada do GPM subtraída do fator X resultando no fator de atualização da parcela B de 9% e os gráficos 1 e 2 apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da receita da Santa Maria aqui destaca-se que o custo de energia responde por 39% da tarifa o custo de distribuição 28,7% e o custo dos tributos e impostos 26,6% os encargos setoriais 2,9% eles caíram expressivamente após a edição da medida provisória que foi convertida na lei e o custo de transmissão de 2,8% sobre os componentes financeiros que devem ser recuperados no próximo período tarifário ressalta-se a neutralidade dos encargos integrantes da parcela A e essa neutralidade responde por 1,330,000 reais aproximadamente que corresponde a menos 0,91% do IRT médio da concessionária destaca-se ainda o ajuste referente a concatenação das tarifas de suprimento da Excelsa as tarifas de equilíbrio estabelecidas para Excelsa relativas ao suprimento de energia só são aplicáveis a partir da data de aniversário contratual da Santa Maria essa situação combinada com o descasamento das datas dos processos tarifários gerou diferença financeira calculada e homologada em cada processo tarifário da Santa Maria a ser compensada entre as empresas e a partir do quarto termo aditivo ao contrato de concessão da Santa Maria contudo essa situação será superada em razão da concatenação dos processos tarifários o passivo apurado então em relação a componente da tarifa de energia de 8 milhões e 63 mil reais e deve ser repassado a Excelsa conforme consta do relatório a Santa Maria solicitou o diferimento de 50% desse valor para o próximo reajuste tarifário então a Excelsa ela faz jus a receber 8 milhões e 63 mil reais relativo ao valor da energia que vende a Santa Maria e que devido a desconcatenação das datas tarifárias de uma empresa e outra a Excelsa criou um crédito de 8 milhões e 63 mil reais que é tratado como um financeiro ela existe só nesse processo tarifário não é algo que está na base da tarifa que seria a parcela econômica e aí a Santa Maria fez a seguinte proposta pagar a Excelsa 50% desse valor nesse ciclo tarifário que se inicia a partir do dia 16 do dia 15 de agosto e no ciclo tarifário seguinte pagar os outros 50% e esse valor sendo corrigido pelo IGPN eu vou fazer algumas ponderações sobre isso mas feita a proposta questionei a Excelsa que anuiu ao pleito da Santa Maria então a Excelsa não se opôs em receber 50% desse valor agora e 50% desse valor no ciclo tarifário seguinte corrigido pelo IGPN o diferimento de determinado componente do custo pode em algumas situações fazer com que a parcela de feridas se some a outras de idêntica natureza em processos tarifários subsequentes resultando em significativo aumento médio a ser percebido pelos consumidores verifica-se porém que o item objeto do pleito de diferimento refere-se a custo que não se repetirá no reajuste 2014 pois decorre da não concatenação dos processos tarifários o que deixou de ocorrer após o quarto termo aditivo dessa forma em 2014 o valor de ferido não se somará a valor de mesma natureza o que não provocará por si só significativo aumento médio a ser percebido pelos consumidores o que eu estou dizendo aqui que no processo tarifário de 2014 não vai surgir um valor também um crédito a ser recebido pelo Excelsa decorrente de pagamento de tarifa isso aconteceu nesse processo devido a diferença de data tarifária entre uma concessionária e outra e se apurou então os 8 milhões de reais e que não há nova apuração que vai impactar o processo tarifário de 2014 então o que eu quero dizer é que essa parcela ela entrando 50% em 2014 ela não vai prejudicar o processo tarifário porque não vai surgir uma outra parcela relativa à exerção de energia também em 2014 assim tornando um montante elevado logo o cálculo reajuste tarifário de 2013 deve considerar para recuperação no próximo período tarifário metade do valor calculado pela SRE ou seja 4 milhões e 31 mil reais aproximadamente a outra metade foi diferida para o processo tarifário de 2014 estendendo-se por igual prazo o pagamento desse ajuste Excelsa com a devida anuência da credor o repasse efetuado relativo a esse item corresponde a 2,76% do IRT médio já para o reajuste referente a desconcatenação do componente TURGID o valor integral de 300 mil reais será considerado o que equivale a 0,21% de IRT médio releva-se ainda o ajuste financeiro referente a prorrogação das tarifas da Santa Maria entre fevereiro e agosto de 2012 em função da não aprovação da metodologia do terceiro ciclo tarifário em tempo abre para a realização da revisão tarifária da concessionária o cálculo da revisão se deu com 6 meses de atraso em 15 de agosto de 2012 ainda que tenha sido mantida para todos os efeitos a data estipulada em contrato ou seja 7 de fevereiro de 2012 diante disso foi apurado o componente financeiro relacionado a prorrogação das tarifas de 2011 que teve seu efeito até a data de aplicação da tarifa resultante da revisão esse componente financeiro portanto é formado pela diferença entre as tarifas prorrogadas e as tarifas homologadas no processo de revisão aplicado ao mercado realizado no período da prorrogação e o valor resultante é negativo de 2 milhões e 39 mil reais aproximadamente e que equivale a menos 1,40% em IRT médio ressalta-se ainda o ajuste referente a aplicação de componente financeiro por prazo maior que 12 meses apuração do componente descrito no parágrafo anterior ajusta a vigência das tarifas homologadas no processo de revisão da Santa Maria de modo que os cálculos subsequentes podem ser realizados como se as tarifas corretas tivessem sido praticadas ou seja o ajuste realizado transpõe os cálculos para a situação equivalente à ausência de prorrogação das tarifas de 2011 assim a apuração da receita e dos itens financeiros se adequa ao regime normal de vigência tarifária além disso outro fato distingue o cálculo tarifário da Santa Maria não apenas sua revisão foi realizada com atraso mas também o reajuste subsequente à revisão que é o objeto dessa deliberação teve a data alterada de 7 de fevereiro para 15 de agosto e essa alteração de data implicou a vigência das tarifas homologadas na revisão por um período de 18 meses nota-se entretanto que os componentes financeiros atribuídos no processo de revisão previam sua recuperação em 12 meses dessa forma os 6 meses adicionais de vigência desses componentes financeiros na tarifa implicaram em ajuste superior ao devido e alheio às situações de mercado por essa razão foi calculado o item financeiro que ajusta as tarifas oriundas da revisão para sua base econômica no período que ultrapassou os 12 meses de recuperação dos componentes financeiros constituídos naquela revisão e a cva não participa desse cálculo dada sua apuração do saldo a compensar e o valor resultante é negativo de aproximadamente 3 milhões e 132 mil reais e a partir da publicação do decreto 7.945 passou a vigorar então a questão do aporte da cde logo a santa maria ela não terá repasse da cde para a cobertura da cva uma vez que o resultado de seu reajuste se enquadra nas margens de tolerância definidas na resolução do anel de número 549 para recuperação da cva integralmente via tarifa nós criamos alguns limites e tendo em vista que ela atende os limites então a cva vai ser recuperada via tarifa e não via cde e a comparação entre o IRT proposto pela concessionária e o calculado pela anel teve uma discrepância grande uma vez que o pleito da santa maria foi de 16,23 e o calculado pela anel de 6,80 isso deve-se principalmente as considerações de custo de energia de aquisição da concessionária em função dos dados disponíveis na abertura da audiência pública de revisão tarifária da excelsa e a anel utilizou os dados atualizados de modo que o custo final é menor por reflexo do comportamento do custo de energia da excelsa que capturou a queda do PLD no intervalo entre a abertura da audiência pública e uma alugação da tarifa de suprimento quando se abriu a audiência pública da excelsa tinha-se uma projeção de PLD mais elevada quando encerramos a audiência pública essa projeção foi menor entretanto quando a concessionária fez o pleito a melhor informação que se tinha disponível era aquela da abertura da audiência pública da excelsa e foi o dado empregado como esse dado caiu então isso contribuiu para essa discrepância entre o pleito da concessionária e a análise da ANEL além disso a distribuidora incluiu em seu pleito o item financeiro relacionado a concessão de subsídios do mercado irrigante em valor maior ao recuperado pela estrutura tarifária e por fim o diferimento de parte do ajuste da desconcatenação do componente da tarifa de energia implicou em outra diferença significativa e aqui eu trago a tabela apontando apresentando os números do que acabei de mencionar sobre a subvenção da CDR dos descontos tarifários nós temos então que os termos do inciso 7 artigo 13 da lei 10.438 com relação dada pela 12.839 e conforme o decreto regulamentador 7.891 de 2013 a CDE além de suas demais finalidades deve custear os descontos incidentes sobre as tarifas aos seguintes usuários geradores consumidores de fontes incentivadas serviço de irrigação e aqui é mais ou menos naquela linha de um processo que o Romeu relatou anteriormente e era um dos pontos que trazia grande discrepância na área de concessão da Santa Maria que era o serviço de irrigação rural pelo fato de na área de concessão da Santa Maria ter uma grande é muito alto o uso dessa energia para irrigação num mercado pequeno e que essa energia tinha um incentivo e como mencionei anteriormente esse incentivo era arcado pelos consumidores da Santa Maria adiante dessa mudança na legislação agora esse incentivo então ele é coberto pela CDE ou seja em última instância ele é rateado entre todos os consumidores de energia elétrica do Brasil então foi eliminado esse ponto de distorção e conforme o artigo 3º do decreto 7.891 um montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora visando custear os descontos da tarifa deve ser homologado pela ANEL e aqui no caso da Santa Maria nós temos que o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras então a Santa Maria em relação ao período de dezembro de 2013 a julho de 2014 até o décimo dia útil do mês subsequente é de 2 milhões e 36 mil reais aproximadamente e aqui temos a tabela 5 eu tenho que dar uma checada aqui porque o número da tabela discretizada não está batendo com o valor posto no texto vou ajustar esse ponto então esse é o valor para fazer frente ao incentivo e a gente pode observar aqui que o rural representa 870 mil e o irrigante aquicultor 1 milhão e 77 mil então com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500 0026 57 2013 de chuva 20 voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da empresa luz e força Santa Maria de 9,60% a vigorar a partir de 15 de agosto de 2013 sendo 826 relativo ao cálculo econômico e 1,34 relativo aos componentes financeiros pertinentes autorizar em caráter excepcional o diferimento parcial do reajuste referido na linha anterior equivalente ao valor de aproximadamente 4 milhões de reais a ser considerado como componente financeiro no cálculo do próximo reajuste tarifário da Santa Maria que vai se dar em 2014 e esse valor será atualizado pelo IGPM e em decorrência do diferimento parcial e da retirada dos componentes financeiros considerados no ano anterior reajustar as tarifas de fornecimento de energia elétrica da Santa Maria a partir de 15 de agosto de 2013 com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,17% sendo 0,71% para os consumidores de alta tensão e 2,63% para os consumidores de baixa tensão fixar os valores da tarifa de energia da tarifa de uso do sistema de distribuição aplicável aos consumidores da Santa Maria estabelecer a receita anual referente à instalação da conexão DIT para a Evresi estabelecer o valor a ser pago pela Santa Maria Excelsa decorrente da desconcatenação desconcatenação da data contratual de reajuste tarifário da concessionária e homologar o valor médio a ser repassado a partir de dezembro de 2013 para a Eletrobras da Santa Maria para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão é que eu só gostaria de fazer um destaque que o doutor Coutinho fez aí na sustentação um comentário de fato tem sido uma constante aqui nos processos tarifários o registro que ele fez aqui de novo hoje que de fato essa questão do subsídio em algumas situações é o caso da Santa Maria não parecia apropriado que os consumidores daquela área de concessão custeasse integralmente o subsídio dado que o benefício tem um caráter muito mais amplo do que esse então acho que finalmente doutor Coutinho na questão que eu já mencionei no processo anterior e aqui também está dito que migrou essa questão para a CDE parece que vem em boa hora vamos dizer assim essa justiça tarifária porque de fato algumas empresas que tem características como tem em Santa Maria tem um peso muito grande no subsídio daquela área de concessão tem outras empresas também que tem esse impacto e agora fica atenuado migrando a cobertura desse subsídio para o consumidor Brasil via CDE e outra questão que é digna de registro é que também o senhor sempre como eu acho que deve mesmo tem uma preocupação com os consumidores é a razão de ser de toda a estrutura do setor elétrico da concessionária que presta o serviço é o usuário do serviço então essa preocupação que o senhor sempre tem presente de claro buscar um nível de tarifa que garanta o equilíbrio da concessão mas tendo sempre presente a preocupação com quem paga a conta que é o consumidor então todo esse esforço que vem sendo feito e esse também que é digno de registro e também a colaboração da Excelsa que é a supridora em aceitar que esse parte desse valor seja diferido para o próximo processo tarifário que também atenua essa questão do do impacto do IRT e finalmente uma questão que o senhor coloca que é a questão do suprimento claro que as empresas pequenas tem um leque de oportunidade de buscar a forma de contratar sua energia e isso evidentemente é legítimo mais do que legítimo é um dever da concessionária buscar alternativa que melhor atende o interesse da concessão e por via de consequência dos consumidores então claro que tem uma condição contratual estabelecida que deve ser observada mas a concessionária deve sem dúvida buscar a forma de contratar energia pelo menor preço disponível isso é uma condição inclusive do contrato de concessão para garantir esse benefício para os consumidores bem era só essas considerações então em votação voto com o relator também voto com o relator eu vou aqui resumir a proclamação do resultado mas a diretora então decidiu por homologar o processo tarifário da Santa Maria que resulta após o diferimento desses 4 milhões que é o diferimento parcial daquele valor lá que o doutor André relatou em um resultado um efeito para o consumidor em média de 2,17% sendo 0,71% para os conectados em alta tensão em média e 2,63% para os conectados em baixa tensão também em média fixar as tarifas de energia e de uso do sistema estabelecer a receita anual referente a instalações de conexão dite da Eversi participações estabelecer o valor a ser pago pela Santa Maria a excelsa decorrente da desconcatenação da data contratual e por último homologar o valor mensal a ser repassado a partir de dezembro de 2013 pela Eletrobras da Santa Maria para custeio do subsídio que nós nos referimos retirado da estrutura tarifária próximo vídeo